Grava uma historinha, um cirquinho ali pra poder... Um enredo pra poder... Pra compor. Exatamente, pra compor. E os convidados, eles passam por ali, né? E foi isso, entendeu? Foi... Caralho, mano. Porque eu lembro de todas as imitações, assim. E me marcou muito. E você falou que teve o respaldo do Amaury no livro. Caralho, que foda. Não, e o jornalista da Veja, na época, me ligou. Falou, ó, estou fazendo o livro do Amaury. Aí que tá a história. Cara, ele deu um insight muito louco. E foi aí que esse jornalista da Veja começou a me respeitar pra caramba. Porque ele tava fazendo o livro do Amaury. Pô, me escapou o nome dele agora. Meu amigão, pô. Ô, meu Deus. Caça aí, caça aí. Porra, meu amigão. Não posso falar. Vergonha. Não, caça aí. Ô, ô, ô. Inclusive, Alex, tem bastante superchat aí. Como é que tá? Mandou bastante? Deixa eu só... Deixa eu dar um salve aqui, rapaziada. Se você quiser mandar um salve aqui pro Carioca, certo? Ou só mandar aquele superchat lá, como de costume de Vintão, pra mandar uma perguntinha aqui. E se quiser fazer um... Um... Um merchan. Um merchanzinho do Zentão, né, pai? Ah, tá ligado. Bruno Meia. Bruno Meia é o nome do jornalista. O Bruno Meia. O Bruno Meia, ele era um cronolista de TV da Veja. Desculpa, Bruno, eu te amo. Você sabe disso, nós somos amigos. Amigão mesmo, cara. Ah, mas às vezes foge. É, mas eu adoro o Bruno Meia. De Curitiba, o cara é maravilhoso. E aí o Bruno fez o livro do Amaury. E ele me ligou assim, ah, você... O que que tem a relação com o Amaury, mano? Eu juro por Deus, eu sentei no computador assim, ó. Porra, inspiradão. Falei, cara, vou falar do Amaury o quê? Olha que nóia. Eu fiz um texto dizendo que quando eu era pequeno eu tinha uma ideia do que era o mundo. Mas o Amaury foi a janela que eu vi o mundo. Caralho. Que eu vi os lugares. Que inspirador essa parada. Olha que louco. Aí eu fui desenvolvendo o texto dizendo o seguinte, hoje, imitando o Amaury, eu tô conhecendo o mundo que tá me dando a minha grana pra eu conhecer o mundo que ele sempre me mostrou. Foda. Eu fiz essa analogia no livro dele. Cara, o Bruno e o Amaury quando me encontram e eu falo dessa ajuda eu começo a chorar, cara. Porque o texto é muito legal. Porque eu falo, cara, quando criança assistia o seu programa, via o mundo. Você me mostrou o mundo. imitando você, eu ganhei uma grana que eu conheci em todos os lugares que você pode me apresentar. Foda. Olha que louco. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Caralho. Mas teve algum... Porque, porra... Caralho, velho. Eu lembro de quando... Pô, é foda. Tá no livro do Amaury isso aí do Bruno Meia. Tá no livro. Essa carta tá lá no livro dele. Caralho, mano. Eu fico imaginando. Porque eu lembro de todos que eu assistia, quando você fazia o Jô também, eu falo, mano, meu sonho é você ir no Jô de Jô. Imagina pra mim. Caralho. Mano, imagina que eu cheguei na Globo meses antes de ter acabado o programa do Jô. Puta que eu fiquei... Eu cheguei em 2018 na Copa. Ele saiu em dezembro de 2017. Eu fiquei puto. Falei, porra, eu não acredito. Mas aquela parada lá, você ficou... O que que rolou? Ele... Você ficou chateado na época que ele... Ah, quem não fica, né, mano? Foi triste aquilo ali, né, mano? Não foi, mas... Cara, mas eu super superei, assim, sabe? Mas você tinha respaldo dele? Não, cara. Ele não quis falar comigo. Eu fui lá pra pegar um autógrafo. Jô, tudo bem? Tava bombado o bagulho, velho. Eu lembro que eu... Eu acho que eu cheguei até meio que ficar emocionado. Tadinho do Carioca, velho. Tá ligado? Faz um trabalho do caralho. É, mas todo mundo ficou com esse sentimento. E o cara respondeu super mal ali naquele momento. Não sei se o cara tava com algum problema pessoal, porque ele tinha uns problemas pessoais de punk, né? Porque às vezes é isso, né, cara? A pessoa tem problema pessoal. Externa, né, mano? E aí o cara tinha repulsa por mim, sei lá. Mas ele foi na... Não sei se foi Roda Viva ou algum lugar. Depois ele falou, não, é da hora, caralho. Pode fazer. Caralhoca, eu adoro o Jô Suado. Pode fazer. Roda Viva no dia seguinte. Eu acho que ele deve ser... Não, não é que o Pânico sacaneou o cara também na sandália da humildade de elefante. Será a puta do lado de sandália da humildade de elefante. Agora que eu lembrei. Aí também é foda, né, mano? Aí ele descontou em mim, ele descontou em mim, entendeu? Tem isso também, tem isso também, tem isso também. Mas você nunca trocou ideia com o Jô? Nunca. Nunca tive oportunidade. Caralho, se você falar uma parada, que verdade, hein? Se ele fosse de Jô... Mano, era meu sonho de Jô. Mas era o meu, imagina pra mim, mano. Nossa. Imagina pra mim, velho. Ia ser maravilhoso, cara. Não ia ser muito legal? Eu acho que você ia acabar chorando, sei lá. Essa é uma parada muito... Não, se eu lá não ia, eu ia ficar... Irmão, nessas horas eu fico muito... Grécio. Galudo. Grrrr.